Bom dia. Iniciamos agora oficialmente a gravação e pedimos que todos deixem as câmeras e áudios desligados. Rose? Bom dia, pessoal. Hoje, pela primeira vez, nós estamos fazendo uma interação com vocês pelo método online. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência conosco, porque é a primeira vez que estamos começando neste momento. Estamos ainda conhecendo a ferramenta. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês a minha companheira Thais, que ingressou agora no núcleo e vai trabalhar conosco nessa grande aventura virtual que nós estamos iniciando neste momento. Ok? Então, vamos começar já a nossa apresentação. Eu vou compartilhar com vocês os PPTs, para que nós possamos acompanhar todo o conteúdo. Está abrindo. Vamos aguardar um pouquinho. Muito bem. Nós vamos falar hoje da gestão da aprendizagem em língua portuguesa. Vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro, nós temos que apresentar as estratégias, esse mapa estratégico de 2019 até 2022, que são as metas que o governo do Estado tem para a educação, e que a Secretaria de Educação está empenhada em cumprir essas metas estabelecidas. Nós vamos ver ali que a missão é o quê? É garantir a todos os estudantes a aprendizagem de excelência e conclusão de todas as etapas da educação básica na idade certa. Então, nós temos aí um grande desafio a partir desse mapa estratégico. A justificativa da nossa orientação de hoje é a questão da pandemia da Covid-19, e nós tivemos, assim, uma necessidade muito grande de lançarmos novas estratégias de ensino e aprendizagem, novas estratégias de interação, ou seja, estão fazendo isso com os alunos. Neste momento, nós começamos a fazer com vocês também, trabalhando com esta ferramenta. Vamos caminhar mais um pouquinho. Os nossos objetivos de hoje são orientar quanto à localização dos materiais. A Thais vai trabalhar com vocês passo a passo, onde vocês vão conseguir encontrar os materiais para o trabalho online, o trabalho remoto, tá bom? Um segundo objetivo é nortear quanto à preparação de aulas e atividades à distância, que essas aulas, embora à distância, elas não podem ser simplesmente atividades fragmentadas, elas precisam ser aulas inteiras, com começo, meio e fim, com uma sequência didática gradativa, pontual, com habilidades bem propostas, com objetivo bem propostos, e com finalidades muito bem vistas por vocês e pelos alunos, de forma que alcance, de fato, a necessidade de aprendizado dos alunos e de uma maneira também que os pais possam auxiliar em casa, ok? Um outro objetivo é subsidiar quanto à importância dos fundamentos do currículo. Eu já disse a vocês, da organização, da preparação dessas aulas à distância, e essas aulas também não podem estar desconectadas, né? Elas não podem ficar distantes do currículo, elas têm que estar, elas têm que partir do currículo oficial do Estado de São Paulo, ok? Para começar, né, eu gostaria que vocês mexessem um pouquinho na memória de vocês e lembrassem dos eixos condutores do ensino da língua portuguesa. Vocês se lembram que, a princípio, nós falávamos em leitura, escrita, oralidade e reflexão linguística, tá? Nós vamos continuar com estes mesmos quatro eixos, com algumas, dando mais ênfase em alguns pontos, mas nós ainda vamos continuar trabalhando com eixos. É impossível você trabalhar a língua portuguesa sem contemplar estes eixos, tá? Então, vamos lá. O primeiro eixo que nós temos é o eixo da leitura, tá? Se vocês analisarem o currículo novo, que é o currículo do ensino fundamental, do médio ainda, nós não temos ainda à disposição, mas mesmo no currículo do ensino médio antigo, né, que ainda é vigente, vocês vão perceber a grande importância que a leitura tem no ensino da língua, tá? Tudo começa com a leitura. E eu coloquei aqui algumas modalidades de leitura que vocês podem trabalhar com seus alunos, já devem fazer isso, nós captamos tudo isso nos escritos da Isabel Solé, tá? Então, ela vai falar ali de leitura compartilhada, ela vai falar de leitura em voz alta, de leitura silenciosa, de leitura dramatizada. Então, existe uma série de modalidades de leitura que nós podemos explorar com os nossos alunos, principalmente nesses momentos tão difíceis e de afastamento. A Isabel Solé também fala de práticas e procedimentos de leitura, né? Então, eu coloquei aqui alguns procedimentos que você pode passar para o seu aluno, né? Muitas vezes os meninos, eles não têm a maturidade suficiente para ler algo e captar a mensagem, a essência daquilo que ele leu, porque ele não conhece procedimentos de leitura. Então, nós exemplificamos aqui alguns procedimentos, entre eles é o grifo, tá? Ele pode, enquanto ele está lendo, ele pode pegar um marca-texto, ou mesmo uma caneta, um lápis de cor, e grifar aquilo que ele acha de fato importante, que ele não pode esquecer. Ele pode fazer anotações com o papel do lado, ele pode fazer um resumo daquilo que ele leu, e ele pode também montar mapas conceituais. Hoje em dia está bastante na moda, né? A gente ler artigos, ler ensaios e montar um mapa conceitual, tá? Porque a partir dali, a partir do conceito de determinadas palavras-chave que nós vamos encontrar dentro daquele texto, nós vamos conseguir formular uma ideia completa a partir do mapa conceitual. É bastante interessante, ok? Outro eixo da linguagem também, que nós já percebemos, nós professores, eu estou me colocando também como professora, muitas vezes eu não valorizo muito, é a questão da oralidade. Mas hoje o eixo da oralidade, o Marcus, que ele trabalha muito a questão da oralidade, e esse eixo da oralidade é tão importante para a comunicação quanto à escrita, quanto à leitura. E é por isso que nós precisamos trabalhar, sim, a oralidade com os nossos alunos. Eles precisam ter uma boa dicção, ter uma boa comunicação oral, principalmente quando ele... para apresentar uma desenvoltura em sociedade. E principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, e vocês me perguntam, ela tem contato com o meu aluno, como é que eu vou trabalhar oralidade? Existe uma excelente saída, que é a questão do áudio. Nós podemos pedir para que o nosso aluno leia uma notícia, leia um conto, leia um artigo, e grave um parecer sobre aquilo que ele está lendo. É uma saída bastante interessante e muito útil, porque o próprio aluno vai ter condição de ouvir aquilo que ele falou, e ele vai poder se corrigir a partir daquilo. Você ouvindo o que o aluno fala, como ele fala, você vai poder fazer intervenções preciosíssimas na questão da oralidade do aluno. Aí isso vai melhorar muito, vai fazer com que ele tome cuidado na escolha das palavras que ele articula, ok? E depois nós temos também o eixo da escrita. Eu coloquei aí uma frase muito famosa da Emília Ferreiro, que ela diz o seguinte, ler não é decifrar e escrever não é copiar. Por muito tempo nós tivemos uma visão bastante limitada sobre essas faculdades cognitivas que nós temos que desenvolver, desenvolver, e de que nós desenvolvemos dia após dia. Muitas vezes nós achamos que o aluno, decodificando letra por letra, palavrinha por palavrinha, ele está lendo. Não. Segundo a Emília Ferreiro, ele só lê a partir do momento, ele só lê de fato, a partir do momento em que ele entende e pode transmitir aquilo que ele acabou de ler. numa ideia clara, coesa, concisa, bem organizada. A questão da escrita é a mesma coisa. Nós temos uma ilusão de que se eu pedir para o menino fazer uma cópia todos os dias, ele vai aprender a escrever. Ele simplesmente, eu vou desenvolver nele simplesmente uma capacidade de cópia, de reprodução, de reescrita daquilo que já foi escrito. Escrever é outra coisa, escrever é transmitir ideias. Eu coloquei aí para vocês o link de um artigo muito interessante da Iracy Paulina, que foi publicado na revista Nova Escola em 2010, e ela diz, cópia tempo perdido. Então, o artigo dela tem esse título. E ela vai explicar, é bastante interessante vocês acessarem este artigo e lerem, porque ela vai dizer o porquê que ela diz que cópia é um tempo perdido. Aí eu tenho uma consideração, que a escrita só tem sentido quando representa nossas ideias e pensamentos. Enfim, quando é uma produção textual. Muitas vezes nós temos também uma ideia bastante tradicional, digamos assim. Gente, quando eu falo que nós estamos tendo ideia, é porque eu também tenho ideias assim, muitas vezes. Aí eu preciso me despertar, eu preciso chamar a atenção de mim mesma e dizer assim, olha, não é bem essa ideia. Nós estamos em outros tempos. O nosso aluno está em outro tempo. Ele pensa diferentemente de nós. ele tem uma gama muito grande de aparelhos, de ferramentas de comunicação, e eu não posso mais trabalhar com ele e encarar a comunicação da forma como encarava antigamente. Porque a gente tinha uma ideia de que um texto era uma narrativa. Hoje a gente sabe que uma mensagem de WhatsApp é um texto. Hoje a gente sabe que uma mensagem por e-mail é um texto. A gente sabe que um bilhete é um texto. Então, a gente tem um conhecimento muito mais amplo da questão comunicativa e da variedade muito grande de textos que existem hoje em circulação social que podem ser textos verbais e textos não verbais. Depois nós vamos ter também um dos eixos muito importantes também e que o nosso currículo faz questão de trazer com muita ênfase é a análise linguística. E ele traz agora a análise linguística compartilhando espaço com a semiótica. Então, a gente percebe que antigamente também, falando antigamente, eu aprendi assim lá na década de 70, 80, que eu tinha que desenvolver listas e mais listas de conjugação verbal, listas e mais listas de verbos. Eu tinha que decorar todas as preposições, eu tinha que decorar todos os pronomes, eu me confundia tudo, o que é possessivo, o que é demonstrativo, o que é isso, o que é aquilo. Nós trabalhávamos desta forma e esta forma condizia com a nossa época, porque era a década de 70, não existia computador. A comunicação, a tecnologia, principalmente aqui no Brasil, era bastante restrita. Pode ser que em outros países do mundo já existia uma tecnologia mais avançada, eles já trabalhassem com outras formas de comunicação, mas nós, aqui no Brasil, nós tínhamos ainda uma comunicação bastante restrita e ainda existia esta noção e esta concepção de que fazer uma análise linguística, de que trabalhar a estrutura da língua era trabalhar a gramática separadamente. Hoje não. Hoje nós sabemos que o estudo da gramática, que o estudo da pontuação, o estudo da ortografia, o estudo das concordâncias, tudo acontece dentro do discurso. A gente sabe que o Bakhtin diz o seguinte, que o discurso é o quê? É a língua cumprindo a sua função. E o que nós temos que ter em mente também? Que a gramática, a pontuação, as concordâncias, as maneiras como nós escrevemos e nós organizamos a língua portuguesa, toda essa estrutura está em serviço do discurso. Quanto melhor nós usarmos esta parte estrutural, melhor será o nosso discurso. E como é que isso acontece? Isso acontece num movimento que nós chamamos como movimento epilinguístico. O que é um movimento epilinguístico? Quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos falando, quando nós estamos lendo, nós estamos mentalmente construindo estruturas da língua e decifrando a função dessas estruturas na dinâmica de aprendizado pela qual nós estamos passando. Neste momento eu estou falando com vocês e eu estou buscando aqui no meu arsenal léxico, estou buscando no meu arsenal estrutural da língua as palavras exatas e mais claras possíveis para que vocês entendam e que os alunos também entendam posteriormente, quando vocês forem explicar para eles, por que é importante trabalhar toda esta parte estrutural dentro do discurso. Aí nós temos aí um segundo ponto que diz o quê? Que é o decifrar da mensagem escrita ou representada diante de nós. Então, sabendo que toda a estrutura da língua está a serviço do discurso, então são questionamentos que buscamos quando estamos diante de um objeto de comunicação. Quando o nosso aluno, muitas vezes, nós pedimos para ele produzir um texto e, de repente, ele levanta a mão e fala professora, como é que se escreve tal palavra? Ele está pensando, ele está fazendo análise linguística. Então, é uma boa oportunidade nós pararmos e fazermos com ele este movimento epilinguístico a partir do texto, daquilo que ele está escrevendo, para que ele, da próxima vez que ele for escrever, ele pensar naquilo que está escrevendo. Uma certa feita, uma aluna minha, disse o seguinte, professora, depois que eu comecei a ter aula com você, eu não sou mais inocente, eu tenho medo de escrever, porque tudo que eu vou escrever, eu fico me perguntando se está bom, se está certo. Falei para ela, mas a intenção é essa mesmo. Ninguém está abafando para a língua. Nem a Clarice Lispector, quando ela dizia que, quando ela tinha que escrever alguma coisa, quando ela tinha que escrever o conto, quando ela tinha que escrever o seu romance, ela diz que ela entrava num grande, num tremendo conflito. Por quê? Porque a língua nos leva a esses conflitos. E quanto mais nós questionarmos, naquele momento da escrita, naquele momento da leitura, naquele momento da oralidade, quanto mais nós questionarmos e buscarmos a língua e a estrutura da língua, melhor nós faremos essa análise. e vocês vão ver aí também, no nosso currículo, agora nós temos também um estudo da questão semiótica. Por quê? Porque os nossos alunos têm uma tremenda dificuldade de fazer uma relação entre um texto verbal e um texto não verbal. Vocês podem ter certeza que toda AP, todo SARESP, que tem uma questão com essa natureza, os nossos alunos, com essa, pedindo esse desenvolvimento, dessa habilidade, vocês vão perceber que os nossos alunos têm dificuldades. E é por isso que é aí que entra a semiótica. Porque a comunicação hoje, ela não é feita somente pela forma verbal de escrita. Nós trabalhamos com símbolos, nós trabalhamos com música, nós trabalhamos com movimentos, nós trabalhamos com cores, nós trabalhamos com muitos signos, com uma diversidade muito grande de signos. É por isso que a semiótica, ela precisa estar caminhando juntamente com o ensino da língua, para que quando os nossos alunos se depararem com um símbolo, com um gráfico, com um infográfico, com um mapa, eles não tenham dificuldades de ler a mensagem que está dentro daquele texto. Porque o mapa também é um texto. Ok? Já estamos caminhando para o final. Aí uma pergunta, né? Bastante... Uma pergunta que não quero calar. E aí, então? O que é semiótica? Era um pouquinho. Vai chegar a apresentação aí. É que demora um pouquinho, né? No celular demora um pouquinho mais. Vamos ver. Você está enxergando, Thaís? Beleza. Ah, então, nós temos aí uma consideração da Lúcia Santaella. A Lúcia Santaella foi uma escritora que trabalhou a vida inteira a questão da semiótica. Nós temos as traduções dos textos e da toda a lógica do Charles Sanders Peirce, trabalhado pela Lúcia Santaella, traduzido e trabalhado pela Lúcia Santaella. E ela diz o seguinte, que a semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis. Ou seja, tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido. Então, a Lúcia Santaella, a partir dos seus estudos, ela vai dizer para a gente da necessidade de nós trabalharmos. Eu estou dizendo isso em língua portuguesa, mas quando nós fazemos reuniões com os PCs, nós sempre passamos para eles o seguinte, que todas as disciplinas devem trabalhar a semiótica. A geografia tem que trabalhar a semiótica, a história tem que trabalhar a semiótica, a ciência da natureza tem que trabalhar a semiótica, as artes, então, nem se fala. Então, todas as disciplinas devem estar imbuídas e empenhadas em trabalhar as questões semióticas com os alunos. Porque em todas as áreas do conhecimento, nós temos uma gama muito grande de símbolos, de representações, e que muitas vezes não são verbais. E quando não são verbais, quem é que vai nos ensinar, quem é que vai nos orientar a decifrar aquele símbolo, a decifrar aquele texto não verbal? Se for um texto de ciências, ele é alguém, é o professor de ciências. Se for um texto histórico, um símbolo, um signo histórico, é o professor de história. E assim por diante. Então, todas as disciplinas têm este compromisso de trabalhar a semiótica. E eu penso que a língua portuguesa é bastante privilegiada, porque já há muito tempo ela tem trabalhado também, não só a questão semiótica, mas a questão de todos esses eixos e também a questão verbal, que nós trabalhamos com muito afim. Embora também não seja só a nossa obrigação, não seja só o nosso compromisso, mas é o compromisso de todas as disciplinas, de todas as áreas. Ok, pessoal? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Thais. Oi, Thais. Parar aqui a apresentação. Passando a palavra, Thais. Cheguei. Pessoal, boa tarde. Apareci. Boa tarde. Meu nome é Thais. Como a Rosi disse, nós somos agora parceiras de trabalho. Estou na educação há 23 anos. Fui professora coordenadora de uma escola bem grande por alguns anos. E hoje comecei esse trabalho novo como PCNP do Núcleo. Obrigada, Rose, que me acolheu muito bem, me orienta muito bem, me ajuda. A gente tem aí uma parceria muito bacana. Já era uma pessoa que eu admirava muito, que eu sempre gostei de fazer as formações que ela propunha. E que hoje eu tenho prazer aí de dividir uma etapa da minha vida e da dela. Eu vou passar um PPT também pra vocês. Vou compartilhar a minha tela. A Rose falou de maneira muito pertinente sobre a gestão da aprendizagem, essas reflexões que temos que ter, esse novo olhar. É um momento muito difícil pra todos nós. Todo mundo foi pego de surpresa. Todos estamos angustiados, temerosos. A gente se sente, às vezes, um pouco pressionado pelo trabalho, tem aquela sensação de que não descansa. E o nosso intuito é justamente formar uma parceria, fazer uma rede de compartilhamento. Mais tarde, um pouquinho, eu vou falar sobre isso. E o nosso intuito é que vocês não se sintam pressionados. Pelo contrário, que vocês se sintam apoiados, com suporte eficaz, adequado, que consigam trocar informações. Eu sei que há muitos professores que compartilham. Nesses dias todos, a Rosi e eu recebemos muito material bacana. Daqui a pouco, a Rosi vai falar novamente sobre um deles. Nós vamos tentar compartilhar pra vocês assistirem ao vivo. Então, todas essas facetas desse novo modelo que estamos vivendo têm que ser repensados. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Já apareceu, Rose? Tem a tela. Acho que deu uma travadinha. É natural. Estamos todos nos adaptando. O sistema, ele tem aí um delay. Enquanto falamos e manipulamos, é natural. Rosi, você está visualizando a minha tela? Ok. Só vou ampliá-la para começar. Opa! Ixi, não. Peraí que eu vou voltar, gente. Acontece. 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 Me desculpem, acontece. Eu estava lá no final do documento, eu havia clicado. Vamos arraspar aqui para começar a apresentação. Faz parte. Todos passaram por isso. Estamos todos nos adaptando a esse formato. agora acho que ficou ok, certo? Está visualizando, Rose? Sim? Vou começar. Tem aqui os nossos nomes e aqui a pauta, a gestão da aprendizagem que a Rose já contou. não está aparecendo. Não está aparecendo. Peraí, vou recomeçar. Vou compartilhar a minha tela novamente. Aconteceu alguma coisa aqui. Agora, está abrindo, certo? No meu, escreve aqui abrindo. É bom que serve de exemplo, está vendo? Quando acontecer lá que vocês planejam e a aula não sai exatamente daquele jeito, calma que vai dar certo. Ok, abriu. Então, temos aí a página inicial, língua portuguesa. A diretoria de ensino nesse formato de ATPC optou por separar por áreas para que, nesse primeiro momento, a Rose conversou mais sobre a área específica. A minha parte não é tão específica de língua portuguesa. é mais do geral. Mas a nossa intenção é fornecer uma formação voltada para a língua portuguesa e não informações gerais, atendendo a resolução vigente. A nossa pauta, então, fala sobre a ética no ambiente virtual, a resolução 72 de 2019, os percursos formativos do AVA e FAP, as habilidades essenciais do primeiro bimestre, a gestão da aprendizagem. A gestão da aprendizagem é esse momento que a Rose acabou de falar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os outros quatro itens. Pois bem, a ética no ambiente virtual. Vocês podem acompanhar a leitura do texto enquanto eu apenas vou tecer comentários. É muito importante procurar uma fonte, um vídeo, um texto, pedir que os alunos façam, como a Rose falou tão bem, mapa conceitual, o mapa mental é um recurso que eles amam fazer. Agora, está na moda lettering, que são aquelas letras bonitas, coloridas, e eles amam, os alunos de ensino fundamental, dois, principalmente, eles gostam muito e é bacana porque ali eles capricham, tem a parte de artes visuais que dá para trabalhar junto com a professora. Então, é muito importante retomar esse assunto. Oi, Rose. No celular está aparecendo, está só uma mancha. No computador está aparecendo. É, eu acho que no celular fica assim mesmo para quem estiver visualizando. Eu tive essa sensação também no nosso teste. Ai, que dói. E agora? Eu penso que esse professor vai ter que ter acesso depois pela filmagem e pelo PPT que vamos enviar. no nosso teste eu reparei isso. Que quando compartilha de celular para celular aparece e de computador para computador. É algo que teremos que ajustar aí numa próxima edição. É verdade. porque no computador como eu vou comentando eu acredito que dá para o professor entender o contexto. Tá bem? Então, qual a sugestão? Trabalhe esse assunto ética. Use essa temática para elaboração de textos, de resumos, de pesquisas. Por quê? Acredita-se que a internet é uma terra sem leis. vocês devem ter visto no centro de mídias tanto na parte de formação de professores quanto nas aulas inúmeras frases inadequadas, digamos assim. Então, é bastante importante retomar ali no centro de mídias existe um registro pessoal de cada servidor ou de cada aluno. Está ali registrado. Sabe-se quem foi que fez. E a mesma coisa no mundo virtual. Então, orientar bastante. nós sabemos que na sala de aula presencial já há conflitos, já existem situações e claro que no mundo virtual acontecerão. Então, é uma temática bem bacana para conversar, para discutir, para trabalhar junto com a língua portuguesa. Nosso próximo item fala da resolução 72 de 2019. É uma retomada da TPC do centro de mídias da semana passada em que eles pontuaram muito bem que a TPC ela é um momento de estudos que foi por anos uma luta dos professores. Então, a secretaria entende esse momento como um momento de oportunizar formação continuada, de oportunizar leitura, trabalho compartilhado, por isso os ATPCs estão longos. Essa resolução trata disso e ela especifica que esse momento tem que ser dado uma atenção especial à formação continuada. Abaixo dos textinhos tem uma tabelinha, é um print do ATPC da semana passada do centro de mídias. Ali tem a questão da carga horária, dependendo da sua jornada, quantidade de horas que você já faz desde o início do ano e como fica essa divisão. Se vocês repararem, pela diretoria de ensino sempre serão dois. Então, a Rose e eu sempre faremos dois. Lembrando que as aulas têm 45 minutos, por isso, uma hora e trinta de formação conosco por semana. Um minuto. o próximo item fala dos percursos formativos e o ATPC em rede. Tanto os percursos formativos quanto o ATPC em rede, eles ficam dentro do AVFAP e são ali caminhos de estudo. Eu vou mostrar como se acessa, porque o que acontece? Muitos professores nos procuram perguntando, ah, me disseram que tem que responder um questionário, mas o link não abre. Então, onde está esse link? Onde eu busco? Onde eu pego? Onde ele fica? Tá? Então, vamos verificar. Essa é a primeira tela. Você entra lá a avefap.educacau.sp.gov.br e coloca seu login e sua senha. O login é o CPF e a senha a primeira também é o CPF. Você deve alterá-la depois por questão de segurança. Em seguida, vai abrir uma página muito parecida com essa. Na verdade, eu comprimi, eu cortei a imagem. Nesse cantinho aqui, tem um botãozinho bem nesse local, onde está escrito contrair tudo. Por quê? Quando você abre essa tela, ela não é assim com dez ícones. Ela tem vários ícones, porque cada um desses tem os sub-itens. Então, se você contrair tudo, fica mais fácil visualizar. Isso é uma questão de visualização. Nessa tela, eu destaquei os percursos formativos e o ATPC em rede, que são os dois ali para você aprender a acessar. O ATPC em rede, muitas escolas da nossa diretoria e de outras já utilizam desde o início do ano. É muito bacana, tem um material muito rico de cunho pedagógico para que vocês possam fazer pesquisas, aprofundar os conhecimentos em termos de legislação, de ensino, aprendizagem, explica sobre o Inova. tem vários itens lá semana a semana que são sugestões para que os gestores trabalhem com as suas equipes. Então, é um acesso individual, vocês podem entrar, explorar, ler, aprofundar os conhecimentos. É o que está vigente na legislação atual. Eles vão a cada semana colocando assuntos novos com vários sub-itens. Nós vamos nos ater agora aos percursos formativos. Vocês já entraram. Então, é assim. Muitos professores nos procuraram perguntando, recebi o documento orientador por WhatsApp, mas de onde ele veio? Quem mandou? Onde estava? Existe muito essa dúvida de como localizar. Então, eu só vou explicar como localizar e vou comentar algumas coisas que estão dentro desse documento. Esse documento está lá nos percursos formativos. Quando você abre, abre três ícones. No último, ele é chamado de gestão educacional. Dentro de gestão, tem o replanejamento. Imagino que muitos já fizeram esse acesso porque responderam ao questionário entrando item por item. Ok? Então, você entra, vai clicar em replanejamento 2020. Quando acessa, ele abre esta telinha que vocês conhecem. Vocês entraram aqui para responder pesquisas, entraram aqui para inserir aí uma atividade dos dias que você ficou em Home Office e nós vamos clicar aqui onde está escrito Documento Orientador. Porém, ele não vai direto, tá? Ainda tem outras coisas nessa página que é bacana conhecer. A resolução que trata lá do calendário escolar, o comunicado que está escrito aqui é o mesmo que eu vou acabar abrindo clicando no documento orientador. Então, nessas páginas da IFAP é sempre laranjinha onde você clica para ir para outro lugar. Então, vamos clicar ali em Documento Orientador. Ele vai abrir esse comunicado que é da Coped, IFAP, né? Esses quatro, essas quatro equipes se uniram e fizeram ali um comunicado de que havia um documento orientador a partir do primeiro dia do replanejamento e aí tem um link em azul e a partir daqui haverá vários links azuis. Todos eles te jogam em uma página da internet. Alguns deles só dão acesso se você utilizar um e-mail de profissional. Quais são os e-mails profissionais? Quando você entra na Secretaria Escolar Digital no seu canto superior direito você vai ter dois e-mails um da Microsoft e um do Google. O começo deles é igual arroba um deles é professor educação e o outro é próprio educação. Geralmente o acesso é por um deles e aí por isso que alguns falam não consigo abrir eu tenho o link que não abre se no seu celular ou no seu notebook não tiver logado com a conta profissional algumas coisas não abrem tá? Mas isso é um detalhe. Clicando ali vai abrir esse documento orientador. Então o que acontece? Nesse momento que estamos vivendo de aulas não presenciais que começaram aí na última semana esse é o documento que nos orienta então tudo que faremos durante esse período tem que ser regido seguido por esse documento só vai fugir daqui outro documento ou outra resolução outra é outro documento legal que substitua ou até acrescente a este por enquanto temos este ele é bastante extenso se vocês repararem aqui tem 60 páginas o que eu fiz daqui em diante dei alguns prints explicando onde estão algumas coisas mas o intuito é que vocês revisitem esse documento depois para que achem localizem sozinhos e se orientem aí tá bom? Então eu não coloquei numa ordem linear as páginas eu fui por assunto primeiro assunto AAP é um assunto que todos queremos saber inclusive Rose e eu a única informação oficial que temos sobre AAP está aqui não sei se é visível ai abriu aqui meu cliquei ali abriu sem querer vou esperar desaparecer é aqui ó página 28 do documento nessa página ele prevê ali uma data para execução realização da AP de 25 a 29 de maio algumas falas do secretário e de outras pessoas da Seduc diziam que essa semana o aluno já devolveria para a escola é assim gente como eu disse seguiremos os documentos orientadores e estamos aguardando novas documentações o que nós entendemos até o momento colocaram ali um prazo que ele é concomitante ao final previsto para o primeiro bimestre que é o dia 29 de maio e certamente haverá novas instruções os encaminhamentos pedagógicos das APs ainda não foram liberados devem estar em produção então nós acreditamos que junto com os encaminhamentos pedagógicos venham também orientações para que nós possamos aí dar sequência mas por que que ela foi para casa as escolas já tiveram que fazer uma super força tarefa para entregar com segurança de saúde para as famílias sabemos que as escolas elas são muito grandes mesmo as menores escolas é um público muito grande cada sala tem 30 35 40 alunos então é muita gente então por uma questão de logística foi orientado que os materiais fossem todos mandados para casa para esse pai não circular pela rua para não ficar expondo as pessoas da escola que estavam ali entregando então ela foi para casa mas por enquanto a orientação é que o aluno apenas aguarde deixe a prova lá claro que ele vai ler manipular trocar ideia com os amigos mas sobre isso nós falaremos num outro momento nós vamos falar um pouco depois num outro momento de avaliação desse nosso olhar que também vai precisar mudar e aí a gente retoma esse assunto então leiam com atenção página 28 do documento e aguardar mais orientações na sequência eu voltei para a página 4 na página 4 tem um link azul ali no quarto no terceiro ou quarto item e clicando nesse link você tem acesso às habilidades eu imagino que muitos ou todos já receberam por whatsapp um excel uma planilha com as habilidades então se alguém falar mas quem fez isso é oficial não é é oficial essa daqui onde eu acho dentro do documento orientador página 4 no link azul aqui vocês terão não apenas os de língua portuguesa mas todos tá então os links estão todos aqui ai quando eu clico sobe a minha telinha ali quem tem inclusive outras disciplinas inglesas às vezes você tem um outro curso uma outra graduação e completa você vai localizar aqui também no rodapé aqui desse documento você tem as abas por disciplina na página 4 também tem mais dois links lá embaixo e é bem bacana explorar a Rose na fala dela sobre a gestão da aprendizagem ela falou dessa abrangência da língua portuguesa de como nós podemos trabalhá-la de uma maneira tão ampla existem muitos recursos que podemos utilizar então clicando nos dois links a única coisa que difere é que um é dos anos finais do fundamental e o outro das séries do ensino médio abre um documento com essa carinha tem quatro páginas ele explica o que é o material aprendendo a aprender ele motiva dizendo lá os dez motivos para estudar durante esse período e no final ele tem um passo a passo ele tem uma espécie de autoavaliação então eu penso como professora de língua portuguesa e até o pessoal que tem projeto de vida que esse documento esse essa essas quatro páginas elas são muito bacanas para a gente explorar podemos trabalhar reflexão produção de texto o aluno pode até ler esses dez motivos e fazer uma atividade de oralidade como a Rose disse então assim eu penso que o que nós precisamos aprender é utilizar o material que temos então tem esse material ele vai fazer só isso ou eu posso reutilizar eu posso criar uma aula sobre esses dez motivos eu posso pedir para ele montar os dez motivos dele se ele concorda com esses ou não então assim explorem esse material o de ensino fundamental e de ensino médio são bem parecidos não são totalmente idênticos e vale muito a pena né conhecê-los tá bom o link para eles também está na página 4 do documento em sequência eu dei um print lá da página 17 na página 17 está mesmo dessa cor mais amarelinha lá e ele fala um pouco sobre os roteiros que é uma grande aí dúvida de muitos né ele fala sobre a elaboração dos roteiros e ele sugere algumas alguns itens que seriam essenciais como o período quanto vai ser de vai ser semanal quinzenal mensal na verdade gente isso é uma decisão da escola as escolas tem autonomia as equipes gestoras para formular aí o tempo que vão solicitar de cada professor então a escola que vai te dizer se é semanal quinzenal mensal tá mas aqui tem umas ideias de quantas aulas equivalem são duas semanas então se for no fundamental são doze aulas né então vai ser o seu roteiro baseados nesse roteiro eu coloquei aqui um outro link na página 21 tem ali um linkzinho azul que fala onde está o material novo que o aluno recebeu que quando você clica vai para um drive esse é um dos drives que eu falei que às vezes se você não logar por um e-mail profissional não abre esse é um dos tá porque é um material da rede essa versão do aluno acho que até abre acho que a versão do professor não então você vai ter aqui língua portuguesa e matemática quando clicar tem essa carinha eu entrei no do sexto ano apenas só para ilustrar aqui uma página quando a gente abre do sexto ano já na primeira página que contém lição na página 2 ele tem aqui ele elenca três habilidades e em seguida os exercícios que contemplam essas três habilidades e isso é um formato bem bacana para nós pensarmos em seguir e aí como o mundo é muito pequeno acabamos que recebemos da escola Luiz Washington Vita inclusive agradeço ao coordenador Márcio desculpa Darcio nome diferente ao coordenador Darcio eu conversei com ele ele autorizou que eu falasse que era do Vita e eu agradeço muito por compartilhar a escola formulou um roteiro para os professores deles então eles colocaram ali um passo a passo tem inclusive as explicações de o que preencher né achei muito bonito que eles colocaram lá embaixo estamos distantes porém juntos é bacana essa ideia da motivação também bom baseado nessa estrutura que essa escola criou uma outra professora da rede de outra diretoria mas que utilizou esse material uma amiga minha ela produziu o material dela o que ela fez ela seguiu a página 17 do documento orientador ela olhou o material do aprender sempre ela olhou isso do Washington Vita e chegou nesse resultado final que na verdade tem o mesmo formato ela elencou como esse daqui é um plano de sexto ano ela elencou todas as habilidades e em seguida quando ela coloca módulo seriam as lições então o módulo 1 é a leitura de um texto aí de lá de cima ela pegou as habilidades colou aqui as que são relativas à leitura tem todo um passo a passo não vou ler tudo claro de como ela montou essas aulas essa professora me disponibilizou quatro planos de séries diferentes que são as turmas que ela trabalha a Rose e eu vamos disponibilizar para vocês ela autorizou que fosse usado eu só vou retirar o nome dela e nós vamos enviar e a nossa ideia gente é justamente isso essa é a nossa proposta vamos compartilhar materiais produzidos porque esse momento é tão difícil para todos nós então nós pensamos que essa empatia em produzir uma coisa compartilhei hoje eu compartilho amanhã alguém compartilha comigo vocês são muitos são cerca de aí 250 pessoas pelas nossas contas nem todo mundo conseguiu entrar mas teve momentos aqui que eu olhei tinha 226 pessoas então nós somos tanta gente que se todo mundo se ajudar o caminho vai ficar mais leve para todos nós né então aqui tem o passo a passo aí isso vai ser enviado em Word já para facilitar já sem o nome da Pro e aí tem um outro passo a passo aqui como você faz para encontrar slides vocês devem ter recebido também alguns slides que quando tem as videoconferências o replanejamento a TPC no centro de mídias mandam uns uns PPTs lá das videoconferências tem como achar também eu coloquei um exemplo aqui dentro do dia do replanejamento por exemplo você clica lá no primeiro dia do replanejamento quando você olha embaixo da página é uma página bem extensa aqui tem todos os vídeos que se você clicar vai para o YouTube para você reassistir e aqui tem a apresentação de slides e aí você consegue baixar olhar as telas então é legal por exemplo entrar quando tem os das aulas né eu tenho o sétimo ano de língua portuguesa posso localizar os slides daquela aula então é um recurso bacana agora eu vou falar um pouco sobre as habilidades essenciais o que são essas habilidades essenciais funciona assim uma equipe da Seduc que são as pessoas que formulam material que nós utilizamos orientam as APs e que acompanham ali de perto a formulação de documentos e materiais de língua portuguesa selecionaram quatro habilidades tidas como essenciais para esse período de volta às aulas o que são essas habilidades são habilidades que ao ver dessa equipe são aquelas básicas que o aluno tem que contemplar para daí avançar na verdade as habilidades elas não precisam ser seguidas ao pé da letra por quê essas habilidades eles colocaram quatro para cada série quatro para cada ano para cada série ano ensino fundamental e médio e eles querem que vocês tomem conhecimento para que depois vocês saibam que são elas que vão nortear os planos de aula do centro de mídias então você como professor preparou a sua aula você já sabe que no centro de mídia a habilidade vai ser uma daquelas quatro para aquela série ou para aquele ano mas a escola pode utilizar as quatro habilidades também para o começo do trabalho mas ela tem total autonomia para formular localizar levantar as habilidades que são necessárias para aquela realidade então o que a secretaria coloca que cabe ao professor de cada turma elencar e definir se as quatro habilidades da Seduc vão ser uma recuperação ou seja são aprendizagens que não foram fixadas e tem que ser recuperadas tem que ser fixadas se vai ser apenas uma revisão ou se vai ser um aprofundamento de estudos e elas podem se casar com as necessidades da escola então a grosso modo você como professor nas suas turmas vai decidir se essas quatro habilidades se seus alunos têm ainda que conseguir pré-requisitos para chegar nelas ou se eles já estão nelas e vão avançar cada um vai ter uma realidade nós sabemos que são N fatores que vão determinar o andamento de cada uma das turmas é importante fazer a seleção das habilidades de uma maneira lenta processual não adianta trabalhar todas as habilidades previstas lá no currículo paulista não você tem que ter um passo a passo e um encadeamento entre elas a gente tem que tomar muito cuidado vou pegar um gancho na fala da Rose para não se preocupar muito em volume e esquecer da qualidade é aquela velha história dos quantitativos sobre os qualitativos então a gente tem que pensar nesses conceitos como professora de português como nós entramos muito na sala às vezes a gente acaba exagerando um pouquinho na lição tomemos um outro cuidado esse aluno está em casa um aluno de fundamental ele tem 11 disciplinas então nós temos que fazer de uma maneira que não seja pouco mas que também não seja uma coisa exagerada para que seja suficiente correspondente ao que seria a nossa carga horária semanal com eles durante um estudo regular fora da pandemia tá bom vou avançar só um minutinho que ele travou eu fico um tempinho sem mexer ele sai do ar do slide 31 em diante a Rose e eu colocamos todas as habilidades porque como vocês vão mexer nesse PPT ele será enviado para vocês nós sabemos que vocês já sabem entrar já tem mas às vezes ter tudo num lugar só facilita a vida então aqui nos próximos slides aí haverá as habilidades vocês vão perceber que até o nono ano tem esse formato tem o campo de atuação qual a prática de linguagem qual o descritor e o objeto de conhecimento o de ensino médio ele tem um outro formato por quê? porque sabemos inclusive até dia 8 sexta-feira que ainda está sendo formulado o ai perdão tô com solução tô com frio ainda está sendo formulado o material do ensino médio então como ele não está finalizado homologado ele apareceu aqui em outro formato mas quando vocês olharem haverá ali a mesma a mesma o mesmo acesso perdão gente abri um outlook aqui do nada continuemos então no ensino médio já estou finalizando tá então assim só pra gente fixar tudo que foi o que é mais importante nesse momento se apropriar desses documentos olhar o material orientador olhar quais são essas habilidades adequar a realidade da sua escola retomar as aprendizagens revisitar conceitos porque eles ficaram muitos dias a gente sabe que cada família é uma realidade então a gente tem relatos de alguns que acham que estão em férias de outros que fizeram atividades que os professores solicitaram lá na primeira semaninha anterior ao afastamento social então desculpa distanciamento social então retomar os conceitos é uma atitude bastante importante e agora a parte mais difícil que é articular todo o material que é ofertado o que que acontece nós não podemos nos esquecer que nós vamos ter realidades distintas e que tem que haver uma coisa chamada equidade na equidade os alunos tem o direito ao aprendizado então nós teremos mais de uma realidade haverá aquele aluno que tem acesso a todos os recursos ele também tem uma internet de banda larga ele entra no youtube ele pesquisa ele se cadastrou no estúdio ele entrou em vários recursos que hoje estão aí gratuitos porque ele tem acesso a uma internet rápida aí numa segunda realidade você terá aquele aluno que ele tem a tv ele tem os materiais impressos só que do celular ele só utiliza aquilo que foi disponibilizado gratuitamente o centro de mídias e o classroom que saiu agora essa semana você vai ter uma terceira realidade do aluno que não tem celular ou que até tem mas não suporta o peso do aplicativo então é como se ele não tivesse para esse uso ele vai ter só material impresso e a tv e você vai ter aí um outro aluno que vai ter só os materiais impressos então o que é importante você ter esse olhar o professor da sala é você você é o professor que vai fornecer a maior parte do aprendizado desse aluno as mídias do centro de mídias e a tv são um suporte uma ajuda a todos nós nesse momento que equivaleria aí a duas às vezes três aulas da semana então é importante que na articulação dos seus roteiros você pense em todas essas realidades de maneira a ofertar inclusive com qualidade para aquele aluno que não tem o acesso só ao material impresso e oh meu Deus fica abrindo acho que tem alguém tentando invadir meu computador e que também você consiga atender deixa eu fechar aqui gente para eliminar esse problema tá aí então é importante pensar aí em articular todo esse material vou abrir de novo aqui essa página e aí aqui eu listei né quais seriam o caderno do aluno o material aprender sempre a AP o livro algumas escolas tem livro para todos os alunos outras não porque depende sempre da lista do ano anterior então às vezes há um desencontro aí de quantidade os materiais que você produz digitais e os materiais ofertados pelo centro de mídias e pela TV o mais difícil é articular tudo isso para formular os roteiros então hora será usado aqui hora ali um gancho aqui um gancho ali e é aí que a gente espera o compartilhamento de ideias de vocês é aí que nós queremos nos basear para criar aí uma rede onde todo mundo ajuda todo mundo e compartilha as ideias e os planos de aula e por fim depois dessas revisões aí sim se preocupar em avançar nos conteúdos previstos então não precisa haver uma pressa no cumprimento em planejar o segundo bimestre isso nesse momento não é necessário vamos finalizar o primeiro bimestre com qualidade com tranquilidade sem nos sentirmos pressionados exaustos tá e por fim assim todas as ATPCs vão ser disponibilizadas no YouTube por quê? porque há professores que têm acúmulo que fazem ATPC em outro dia que são os do noturno às vezes não é no mesmo dia tem os professores que têm ATPC no período da tarde então para garantir que todos tenham acesso à informação e à formação será disponibilizado no YouTube por isso que nós sempre gravamos a reunião e pedimos para que vocês deixem as câmeras e o áudio desligados sempre que houver reunião vocês podem colocar dúvidas pelo chat e nós estamos produzindo aí uma página para compartilhar materiais também tá em breve nós disponibilizaremos por e-mail e as boas práticas precisam ser compartilhadas então envia sua ideia é ontem mesmo já recebemos algum material a Rose vai comentar um pouquinho agora sobre isso né Rose eu vou encerrar aqui a minha fala nesse momento deixa eu só fechar o Rose o meu tá travando porque tinha alguma coisa ali tentando abrir você não quer tentar por favor compartilhar a sua tela o seu áudio está desligado Rose isso eu assumi o controle e parei a apresentação tá não tem problema o Rose eu deixei aqui o do YouTube no jeito se você achar que devemos tentar tentamos se não seguimos o plano B eu fiz uma telinha você vai tentar tenta tenta passar o vídeo vamos ver sim eu vou acessar mais uma vez por uma outra conta por uma outra mídia pelo celular e vamos ver se se vai você quer orientar um pouquinho antes sobre o que é a hora que você liberar eu coloco posso liberar o do YouTube você vai liberar agora? pode então porque eu tenho um PPT para falar sobre atividades você prefere antes do PPT? não vamos passar o vídeo primeiro passa o vídeo primeiro tá bem vou liberar tá sem som só um minuto é diferente pelo celular tô apanhando aqui tá vendo gente todos estaremos por isso é a nossa realidade não sei porque vai ele passou só que tava sem som e eu não deixa eu desativar um pra ver você quer que eu tento aqui aquele que nós já temos deixa eu tentar só mais uma vez veja se vai então vamos reorganizar porque a vida é assim a gente recomeça quando dá errado você quer tentar por aí ou você prefere o powerpoint antes eu vou eu vou tentar por aqui passar por aqui aí se não passar a gente já 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 instrui sobre a atividade pede pra eles verem ok tá bem para a apresentação se eu consigo que eu vou tentar se eu não me Posso só falar um pouquinho enquanto isso? Pode. Esse vídeo que nós vamos tentar passar, se não conseguimos, vamos dar o link, porque ele já está no YouTube. É um vídeo que foi disponibilizado por uma professora da rede. Ela preparou uma aula maravilhosa e ela nos emprestou, nos cedeu o direito de utilizar nesse momento de ATPC. E nós tivemos a ideia aí de nossa proposta de atividade baseada na aula dela. Essa aula que nós estamos tentando. Nós tentamos colocá-la dentro do documento, mas como ela tem 11 minutos de vídeo, ficou pesada, né, Rose? Aí estamos tentando aí por outros recursos. Se não for possível, vocês receberão o link do YouTube, tá bem? Só aguardar um pouquinho. Tenhamos paciência. Ok. Ok. Então, e aí Obrigado. Rose, deu certo. Está na tela, já estou visualizando. Eu vou fazer assim, vou deixar desativado, porque quanto mais a gente desativa, melhor roda, tá bom? Só vou fazer joinha. Mas aqui... Quando você clica no link, ele não abre? Ele abre, mas não aparece na tela. Eu estou com medo de clicar, porque no nosso teste ontem, quando eu cliquei, ele fechou meu Teams. E eu que estou gravando, estou com receio de clicar e dar problema. Vamos apenas disponibilizar, Rose? Vamos. Vamos. Eu só vou falar, então, da atividade. Posso falar da atividade? Claro, perfeito. Você está conseguindo ler tudo direitinho? Sim, está perfeita a imagem. Ah, porque a imagem aqui no meu celular não dá só um borrão, não dá para ver nada. Acho que é por conta do tempo. Meu celular deve estar com algum problema também. Pessoal, essa atividade é para o ATPC da semana que vem. Nós gostaríamos que vocês fossem fazendo e passando para a gente por e-mail. Eu vou propor a vocês quatro investigações. A partir da videoaula que a professora Marcia Plana formulou, que se chama Notícia Válida. Nós temos aqui do YouTube, o link do YouTube para vocês acessarem. Vocês vão assistir e vão trabalhar as seguintes questões. Na questão um, é descreva a sequência utilizada pela professora e opine se você mudaria essa sequência conforme a necessidade dos seus alunos. Nós já falamos aqui que as atividades enviadas para os alunos, elas não podem ser fragmentadas. Então, elas precisam ser sequenciais e ter um desenvolvimento gradativo a ponto de que essa criança vai, ao final da atividade, ela vai ter aprendido aquilo que você propôs a ela, conforme o seu objetivo. Na questão dois, vocês vão tentar identificar os eixos fundamentais do ensino da língua portuguesa dentro da aula da professora. Quais são esses eixos que aparecem? E a maneira como esses eixos estão sendo explorados na aula. Existem esses eixos sendo trabalhados dentro da aula da professora? Como é que ela está explorando esses eixos? É eficaz ou você faria diferente? Pensa bem, tá? E na quarta e última questão, a atividade proposta ao final da aula pode ser considerada como pertencente ao eixo de escrita e explique. Vocês vão perceber, vocês vão assistir toda a aula da professora. Não é longa, pessoal. São só apenas 11 minutinhos que vocês vão dispor para assistir esta aula com muita atenção. E ao final desta aula, a professora faz uma proposta de atividade para os alunos. Então, eu quero que vocês analisem essa proposta de atividade e digam se ela é de fato uma proposta de escrita e se for por que é de escrita e se não for por que não é. Então, nós já explicamos aqui hoje, trabalhamos um pouquinho com os eixos, os eixos fundamentais para o ensino da língua portuguesa. E nós vemos que a escrita é um desses eixos. E lembre-se da fala da Emília Ferreiro, o que é que ela fala sobre escrita, tá bom? Então, tudo bem, pessoal? Então, passo a palavra para a Thaís para ela fazer as considerações finais e vamos encerrando a nossa reunião, ok? Tá bem. Pessoal, obrigada por tudo. Nós aguardamos, obrigada. Eu vi alguns recadinhos ali no chat, depois a gente responde. Vocês podem colocar questões no chat. Se passou alguma questão que a gente não comentou aqui durante as nossas falas, nós vamos entrar em contato, retomar nas próximas ATPCs. É bacana ficar claro que quando você entra na sala e desativa sua câmera e o seu microfone, a qualidade vai ficar melhor, porque nós somos muitos, nós somos mais de 200. Então, é muita gente junto. Não há necessidade de deixar a câmera ligada, porque ela puxa aí um pouco de sistema. Então, se vocês puderem, assim que ingressar, deixar a câmera e o microfone desligado, a qualidade da nossa reunião vai sempre ser boa, tá bem? E como professora de português que sou, eu separei um textinho para ler. É bem rápido, não se chateie, não será longo. Ele pertence aí a um outro momento histórico, mas a literatura tem essa característica. Ela é atemporal e nós nos reconhecemos nos textos. Eu gosto muito de poema. Eu sou viciada em alguns escritores. Entre eles, o Mário Quintana é o meu favorito. Até alguns trabalhos meus foram sobre ele, mas não é dele. É de um outro que eu também admiro. Eu acho que nesse momento de vida que nós estamos, apesar de ele falar de outro assunto, eu consigo enxergar muito o nosso dia a dia nele. Espero que gostem. Dois e dois são quatro. Sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. É um texto lindo do Ferreira Goulart. E é isso que eu espero. Espero aí a alegria que está por trás desse terror. Esse momento que vivemos é muito difícil. E precisamos nos lembrar que, além do trabalho, precisamos ter momentos de lazer, mesmo em casa, fazer atividades com os familiares, assistir programas, cozinhar, espairecer, ler. E tem também uma dica que eu gostaria de dar, de um curso. Ele é um curso livre. A Rosi e eu acreditamos que não vai haver... Deixa eu só localizar aqui no celular, mas já vou falar. A Rosi e eu acreditamos que ele não vai valer para a evolução funcional. Mas é um curso sobre literatura para se fazer online. Deixa eu só achar aqui o caminho. Chama-se Curso Literatura Cearense. As inscrições abriram ontem. É uma carga horária de 140 horas. E as aulas começam dia 18. Então, nós vamos colocar, junto com os materiais que vamos mandar... Vou mandar o link, mas eu já vou falar. Ele é cursos.fdr.org.br. Ele tem essa carinha. Não sei se dá para enxergar. Acho que não. Não consigo compartilhar, porque estou com medo de cair aqui o sistema. Mas, assim, é bem bacana. E é bom estudar coisas diferentes, sem ali uma cobrança. Nós que somos formados em letras, temos essa característica aí de gostar de ler, de gostar de texto, de viajar, digamos assim. Foi um prazer estar com vocês. Rose, muito obrigada por tudo. Obrigada pela parceria. Obrigada aí por dividir comigo as aflições e alegrias. É quase um casamento. E nós nos vemos semana que vem, tá, pessoal? Até mais. Um beijo. Passo a palavra para a Rose. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Estamos muito felizes em voltar a revê-los. E nós esperamos que vocês aproveitem a nossa fala de hoje e tirem algumas experiências para o conhecimento dos nossos alunos, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês. Uma boa semana, boa atividade e bom trabalho a todos. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.